Dá-me uma comparação exata e poética, para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer o que eles foram e me fizeram. Eu me lembrara da definição que Jusadias dera a eles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia. Olhos de ressaca. Vá, de ressaca.